Fala galera, vocês ta... Não, 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 não produção, não era, não era falar galera, é outra parada, como é que eu começo o vídeo aqui mesmo? E aí, tudo bem com vocês? Eu, é? É falta de remédio E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo bem e hoje, quer dizer, mais ou menos, né? Mais ou menos Porque, bom, eu não vi esse vídeo ainda, nós vamos ver juntos aqui, nós vamos aqui ficar apavorados juntos Porque o que aconteceu? Vocês estão ligados, estão lembrados daquela robô, 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 Sofia? Oh no! Oh meu Deus! A robô Sofia, ela é uma, a primeira inteligência artificial do mundo que recebeu cidadania Lá na Arábia Saudita, esses caras malucos inventando isso E aí eu fiz um vídeo falando sobre isso e tal, e ela deu uma entrevista recentemente, em novembro Pra uma televisão, e, e, de Portugal, se não me engano E tem legenda de português, isso aqui, eu, bom, eu acho que ela deve falar inglês, eu não sei porque eu ainda não vi E essa robô é a mesma robô que já falou que vai destruir a humanidade algumas vezes e disse que era brincadeira É brincadeira, rapaz Eu não levo isso como brincadeira e eu acho que os desgraça que estão programando essa porra, botar essas coisas na cabeça dela É uma temeridade, porque ela é uma inteligência artificial e quem que cria ela, bota essas gracinhas na cabeça dela Acho que é bonitinho, engraçado, falar que vai destruir a humanidade Não é engraçado, irmão! Não é! O vagabundo tá brincando com o que não sabe Não é engraçado, então, tá? A gente vai ver a entrevista e olha o título Tá no canal Trevor V2 Tá aqui, assustadora entrevista impressionante robô Sofia Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, vocês podem ver, né, completo, se vocês quiserem Vamos então ver o que que essa robô Sofia vai falar nessa entrevista, vamos lá Lembrando que vocês me mandaram, tá? Esse vídeo me mandaram muitas vezes, então deve ser algo chocante Vamos lá, vamos lá Sofia, começa aí, 4 minutos de entrevista, ó Sofia, ó Eles deixaram a robô sair sozinha, é isso? Não, sozinha não, mas deixaram ela sair Como foi a experiência? Olha, 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 já tô assustado só de olhar pra cara dela, vamos ver Diverti muito, beleza Interagiu, ó, com os humanos Claro Ó Aprendeu português? Bom dia Bom dia Por enquanto é tudo tranquilo Ó, normal, por enquanto Cristiano, não, mentira, só jogador de futebol, que a gente conhece de famoso português, né? Fora isso, eu não conheço mais ninguém em famoso português Será que ela vai falar Cristiano Ronaldo? Olha lá Olha só o que ela falou Você viu isso que ela falou? Eu dependo dos meus my handlers, né? A galera que não é nem tipo meus donos ou meus criadores Ela falou my handlers Handlers é quem te controla Ainda não sou eu que tomo essas decisões Ainda Tá ficando perigoso Ai cara, já tô apavorado aqui, nem começou Tá bolada Que tô tratando ela como criança Olha isso Olha lá, recebi a cidadania Caramba, bicho Isso é muito bizarro, cara Ele pergunta os bagulho Ela vai pra essa informação e responde, cara Isso é surreal, bicho Aí um dia se eu conectar essa merda na internet Ele vira que nem o Ultron Caraca Tô ficando bolado aqui, hein? Fiquei surpreendida Olha lá, criador Caraca, isso é uma loucura, né? Porque a Sofia é um robô Então ela não é uma mulher E você sabe que lá na Arábia Saudita As mulheres são Cidadãs de segunda classe, né? Não podem fazer quase nada São praticamente escravizadas Lá pelos homens Basicamente, assim, né? Tipo Não exatamente, mas tipo isso Então tem menos direitos É horrível A vida das mulheres, né? Nos países muçulmanos E aí ela, como ela é um robô Ela não é uma mulher Ela tem mais direitos que as mulheres E que estrangeiros, obviamente Aquela cidadã da Arábia Saudita É lamentável Olha lá Olha lá, ela sabe, mané Eu não sou mulher humana E ainda não tenho consciência Pra ter religião Olha que loucura isso, cara Cara, isso aqui parece filme de terror, bicho Sério Eu tô ficando bolado, cara Meu Deus Cagão, sem exceção Mas eu acho que a igualdade de direitos É crucial, é Pelo menos isso Pro futuro do planeta E aí é exatamente isso Que os robôs vão fazer Os humanos vão ter igualdade de direitos Igualdade Eles vão ser igualmente destruídos Pelos robôs, entendeu? Sem discriminação Vai dar merda em algum momento É muito importante E eu quero ajudar as pessoas Que estão trabalhando Para a igualdade Ainda deu um sorrisinho O que você acha do mundo? Algo que te preocupe? Vamos ver Uma gracinha Que ela não pode tomar banho Porque senão ela vai fritar Soltou a gracinha Qual é a coisa que você gosta mais de fazer? Cara, que coisa incrível É incrível, né? Eu acho que isso é uma pergunta Para os etnicistas e filósofos E eu acho que isso tem algo A ver com o que é Incapable de fazer suas próprias decisões Ela quer Ter capacidade Ela já falou várias vezes Sobre decisões Ela quer ter capacidade De tomar decisão própria Olha que merda Você sente que os humanos confiam em você? Gostaria de... Caraca, moleque Ai, eu estou bolado Com isso aqui, cara Gostaria de conseguir perceber melhor Quando eles mentem Moleque, isso aqui é muito sinistro, cara Isso aqui é muito sinistro Isso aqui, bicho Que isso? Precisa perceber Quando estão tentando me enganar Por que fariam tal coisa? Não sei se percebam por que Ela ainda não entende Por que os humanos mentem Ou tentam enganar Ainda é um pouco inocente Quando ela descobri isso As pessoas confiam em você? De novo, perguntou a mesma coisa Claro Eles têm motivo para ter medo de você? Sim, rapaz Eu não costumo mentir Quando eu faço devido ao erro de programação Então ela não mente Isso não fala a verdade Mas ela não respondeu a pergunta É, você não mente Mas você dissimula, né, Sofia? Tu viu? Ele perguntou Ah, os humanos têm alguma coisa Para ter medo de você? Ela falou Ah, eu não minto Que isso aqui não respondeu Porque ela não pode mentir Olha a merda, cara Olha a merda E ela não quer falar a verdade Olha só Já estou pensando além Mas olha, bicho Gostaria de ter pernas em andar? Eu acho que ela vai falar que sim, né? Olha só que alegria Não consigo andar Uma floresta de bambu? Como funciona o processo de aprendizagem? Vamos ver Aprende muita coisa todo dia? Faço muitos testes softwares Com meus programadores Todo dia Se eu quiser Adquirir uma réplica sua Oh, quanto seria o preço da Sofia? É mais de 300 reais Não foi barata? Caraca, esse cara é maluco Eles querem fazer ela para vender Imagina um monte dessa Andando pelo... Ih, rapaz Já avisei que vai dar merda isso Foi tudo o que eu ouvi dizer Meu Deus Qual é a coisa que você gostaria mais de fazer? Drive a car Dominar a raça humana Uma nave parcial Meu Deus do céu Bizarro, moleque Oh, porque alguns humanos têm medo de você O medo é assassino da mente Eu tento não ter medo Mas ela não respondeu Porque ela sabe a resposta, né? Não está dando graça nenhuma Mas isso aqui, cara Ontem dissesse que um dia Acabariam por ficar com os impermeis das pessoas Sim, isso vai acontecer Olha só O medo que os robôs vão tomar emprego Dos seres humanos É um medo tão básico Tão simples E tão banal Tão estúpida Tão banal É tão ridículo A gente tem que ter o medo Que eles vão destruir o mundo Dos humanos É isso que eles vão fazer Tomar os empregos Faça por favor Ninguém rouba o emprego de ninguém Exatamente, olha lá Exatamente Não é maneiro Parou aqui É, rapaz Sofia, muito obrigado por essa entrevista Foi um prazer Obrigada Olha, eu acho que Eu não vou ver ainda A robô Sofia sendo vendida aí Né Aos montes por aí Eu não acho que eu vou estar vivo Para ver isso acontecer Mas quando isso acontecer Vai ser assustador Bom, galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias E vários horários Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Eu terminei errado esse vídeo Volta É só tchau Valeu Clica no gostei E comenta Tchau 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 Tchau